Fala aí, pessoal do Ultimate Kimber BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu nome, o Grêmio Otter, e eu trago pra vocês mais um vídeo de aventuras do universo Pokémon. No nosso último vídeo, nós tínhamos então vindo aqui pra cidade de Saffron, e após uma batalha eletrizante entre Alakazã e Dragonite, ganhamos a Ensignia da Lama. E derrotamos a Sabrina, derrotamos é ótimo, né? E agora a gente vai então dobrar aqui, à esquerda, e a gente vai pra Celadon, cara. Celadon aí, onde está o quarto ginásio de canto, digamos assim, né? O ginásio da Erika, a treinadora de Pokémons Plantar. Tá, vamos lá então, vamos para Celadon, vamos só colocar aqui meu Typhlosion na minha frente, né? Porque ele vai ser muito útil ali, ele que vai upar dessa vez. E aqui nós temos também casas de apostas, Game Corners, né? Saladon Game Corner. Nós temos aqui a casinha de prêmios, o que você tem na casinha de prêmios? Ah, bem-vindo, podemos trocar por quê? Temes. Endure, time duplo, Giga Impact. Giga Impact é ótimo para o Dragonite. Tem uns itens aqui que não me ajudam. E aqui? O que vocês têm? Ah, tá, não vi. Eu só saí apertando. Mr. Mime, Eevee e Porygon. Olha, o Porygon é interessante e ter um estoque de Eevees é legal. Eu queria Porygon, mas estou com 100 moedas só. Que bom. E aqui é a mesinha de apostas também, né? É. Tem que ganhar naquele jogo desgraçado. É um inferno isso aí, véi. É um inferno, tá ligado? Um inferno. Bom, beleza. Aqui a gente vai ter sim, né? Aí sim, a loja de departamentos de Celadon, onde a gente vai poder comprar várias pedras. E não é pedra de crack, tá? É pedra de água, é pedra de fogo e tudo mais. Tudo para evoluir os pokémons. Só que se eu não me engano, para chegar no ginásio a gente precisa de Cut, né? Deixa eu ver. Que daí eu vou precisar... É, eu vou precisar pegar um pokémon com Cut ali e deixar algum aqui. Vamos lá então. Com licença. Que eu vou deixar um pokémon aqui. Vamos lá, vamos depositar. Que pokémon deve ser depositado, senhor? Olha, nós vamos depositar um urge. Um mil Heracross, né? Um mil Heracross nada, um Heracross nada. Vamos depositar o Ampharos. E vamos aproveitar para upar o Heracross e o Tiflosion. Queria, os dois upam ali. Porque eles estão under level. Vamos lá, vamos botar aqui então. O Dilgong vai ter que upar depois no ginásio do Brock. Por enquanto está só... Ah, esqueci de pegar o pokémon com Cut. Que burrice! Eu vim para cá para isso e não peguei. Opa! Quem é que eu botei Cut mesmo? Eu tenho um pokémon com Cut. Acho que eu botei no Bellsprout, né? Vamos ver. Bellsprout, cadê você? E eu vim aqui só para te ver. Eu tenho Bellsprout? Tenho. Ele está aqui com Cut. Cut e Flash, né, velho? Te levo comigo. Eu vou te transformar. Sou de Charizard. Sou Charizard. Só pode ser. Beleza, vamos lá. Vamos para o ginásio da Erika. Com licença. Eu podia estar matando. Eu podia estar roubando. Mas eu estou aqui cortando umas árvores. Ah, corta a árvore. Acorda. Corta para mim. Exatamente. Vamos lá então. Vamos para o ginásio de Celadon. Mas antes, vamos começar com o nosso Heracross. O meu Lugia está com o que item? Está com o Sharp Break. Eu preciso tirar ele, esse Sharp Break dele. Vamos deixar ele com outro item. O que eu tenho aqui? Ah, o Focus Sash. Tá, vamos botar esse Focus Sash aqui que é bom. Tira do Lugia. O Sharp Break. Ok. E nesse ginásio em especial, a gente vai usar o Sharp Break no meu Heracross. Para ele poder matar com a Aerial Waste. Isso que eu ainda não tirei o ataque dele. Daqui a pouco eu vou tirar esse Aerial Waste, né, velho? Vamos lá. Vamos entrar aqui no ginásio da Erika. E vamos lutar. Olá. Que bonitinho, né, cara? Não tem como deixar algum estranho ir direto para a Erika. Uh, venenosa. Ai, Les Michele. Vai, Skiplum. Heracross, eu escolho você. Derrote esse Pokémonzinho de grama. Heracross, Aerial. Ace. Aerial, Ace. Receba, Skiplum. Skiplum. E morreu. Heracross, B-61 de XP. Vai mandar um Hoppeep. Mesma coisa, Heracross. Hoppeep, Hoppeep. Hoppeep. Heracross, Aerial, Ace. Aerial, Ace. Esses Pokémon nojento aí. Cara, eu li uma história que, na verdade, quando eu era criança, eu estava com o Dragonite, uma carta do Dragonite, tá? Do Pokémon TCG mesmo. Rara, ultra rara, tipo Hollow e tudo mais, brilhante. Que é pra defender Fenty, nem lembro o que é isso. Deixa eu ver. E aí, um cara mais velho acabou pegando e me oferecendo um Hoppeep pra trocar, né? Só que era um Hoppeep com 450 de HP e que com 3 energias tirava 150. Aí eu falei, ah, mas isso aí dá pra usar na liga? Sim, claro. Aí o cara me enganou. E aí eu percebi que o mundo é podre, né? Roubar uma carta de uma criança. Eu tinha, tipo, 8 anos, por aí, 7 anos. E o moleque devia ter uns 15, sabe? Tipo, uma filha da puta, mano. Aí só depois eu fui descobrir que não dava pra usar. Ih, Sleep Powder. Droga. Jogo ruim. Quem mandou não matar na hora, Heracross? Quem mandou? Ah, ah, quem é que te mandou? Quem é que foi? Quem é que foi feliz? Quem é que foi? Fala pra mim. Fala pra mim que a gente vai atrás dele. Uh. Tá, isso aqui não é... Tem que ser full hill, meu. Vamos. Acorde. Sim, senhor. Acorde. Jump Bluff. Chega dentro. Que bom, cara. Fico muito feliz com o seu ataque imundo. Como é que é? Isso mesmo. Heracross. Aerial. Ace. Aerial. Ace. Jump Bluff. Ow. Imorreu. 1734 de XP. Jogador, derrotou um last michelle. Ah, bleh. 736 dólares. Que pobreza. Meu Deus, esse ginásio é de pobre. Caramba, para de ser pobre, ginásio pobrão. Aqui tem mais. Quero lutar contra todas. Vamos ao cut aqui. É hora de cortar as árvores. Lumberjack. Cut. Bellsprout. Muito bom, Bellsprout. Vai, monstro. Encontra as pessoas para lutar, monstro. Caraca, isso aqui é um labirinto. Opa, gêmeas. Nós protegemos a Erika. Nós vamos proteger a Erika. Não vão nada. Feiosas. Menininhas feias e horrendas. Joey, Zoe. Vai, Victor Bell. Vai, Vioploom. Caraca. As minhas tem uns pokémons. Nossa, porra, ia ter, hein? Beleza. Heracross. At your waist. Eu não posso usar lava plume aqui. Então, Tifloseon. Use Flamethrower. Flamethrower. Lança chamas. Nesse maldito Vioploom. 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 Ah, morreu. Exatamente. Babaca. Lixo. Heracross. 225. Heracross. Tifloseon também. Aero. Ace. Recebo. Aero Ace. Victor Bell. Victor Bell. E morreu também. Troxa. 961 para cada pokémon. Chegador derrotou. As gêmeas Joe and Zoe. Nós perdemos. Não podemos vencer. 1.500 dólares. Pobreza, de novo. Meu Deus, esse ginásio só tem gente sem dinheiro. Tudo de gente que estudou botânica, tá ligado? E não tem onde trabalhar e fica pobre. Pode ser. Ah, tem mais alguém aqui? Opa. Você acha que um ginásio só de garotas é raro? Olha, pra ser da verdade, não. Nos ginásios de Golden Roach também só tinham garotas. Piquenique Artenia. Vai, Exeggutor. 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 Vai, Heracross. Exeggutor. Heracross. Aero Ace. Aero Ace. Exeggutor. Exeggutor é muito sinistro, cara. Esse pokémon não faz sentido. Parece um coqueiro bugado. Light Scream. Tá, cara. Vai ser deveria de Special Defense, mas no ataque é físico. Não vai funcionar. Porque Heracross vai acabar contigo com esse aero Ace. Babaca. Pokémon estranho. Rock pauleira. Bananeira. Ai, que dor. Nossa, cara. Você é um ator horrível. O jogador derrotou o Picnic Artenia. Ah, eu perdi. 780 dólares. Tá meio longo, hein, pra achar a menininha. Meninha das plantas. Vem voltar comigo. Ah, como eu posso fazer com que você entenda meu hobby, que é... Falar em voz alta. Quê? O hobby dela é falar em voz alta? Nossa, que roupa de vagabunda. Beauty Julia. Vai, Paras. Vai, Heracross. Acabe com ela. Heracross. Aero Ace. Aero Ace. Receba Paras. Paras. Paras de me bater. Paras. Ih, me deixou dormindo. Effect Spore. Desgraçado. Heracross. 660 XP. Parasect. Continue, Heracross. Parasect. Parasect. Tá ligado que tem histórias que, na verdade, o Parasect, ele tem esses olhos brancos, porque, na verdade, ele é um Pokémon controlado por esse cogumelo, que fica nas costas dele, né? Tanto que ele não tem nem consciência direito. E, é claro, o Parasect... Nossa, é que Scizor. Muito bom. O Parasect tem propriedades, né? Curativas. Que podem fazer vários remédios. Então, esse cogumelo serve pra várias coisas, ao mesmo tempo que controla ele, né? É como se fosse um Paras que deixou crescer demais o... O cogumelo nas costas. Mas, hein, sim, o Parasect aí. Tá de boa. Libertei ele. 1,88. Agora, um Carnivine. Carnivine! Que, ó, mordendo a cabeça do... Do James. Depois, o Victor Bell, né? Era o Carnivine. Carnivine é muito estranho, velho. Ele parece ter a cabeça de hambúrguer. Não parece nem uma planta carnívora. Ai. Que dor. Parece o Papaburger. Parece não, hein? Parece sim. 245. Heracross, level 50. Muito bom, moleque. Chegador derrotou o Beauty, Julia. Uou! So much swag! 2.632 dólares. Beleza, agora a gente toca de Pokémon. E a gente vai com o Tiflose. Pelo resto do ginásio. Falta só a Erika, acredito eu, né? Então, vamos ver. Passa por aqui. Passa por aqui. Agora, dá um cut aqui. Dá um cut lá. Corta pra mim. Corta pra todo lado. Corta pra direita. Corta pra minha. Fazendo quadrinho de oito. É, ela tá lá no fundo. Eu vou acabar com ela. Tifloseon, sem piedade. Não precisa nem falar, chefe. Eu gosto desse Pokémon. Ele me completa. Oi, Erika. Olá. Tempo adorável, não é? É tão agradável. Eu temo que eu posso cair no sono. Meu nome é Erika. Eu sou o líder do ginásio de Celadon. Ah, você é de Jotô? Que legal. Ah, desculpe. Eu não percebi que você queria me desafiar. Eu sei. Eu tenho treinado... Não somente para mexer em arranjos de flores, mas também em batalhas Pokémon. Eu não devo perder. You shall not lose. Será? Erika. Giyos. Desafia líder do ginásio, Erika. Vai, Jumpluff. Leve o 51. Tifloseon, vai. Tifloseon, lança chamas. Flame. Thrower. Receba. Jumpluff. Eu vou tankar, eu vou tankar, eu vou tankar, eu vou tankar. Não tanquei, que joga. Exatamente. Quantos de XP? XP. 1923, muito bom. Tifloseon, level 50. Vai mandar um tangela. Pode mandar. Não tem tangroff ainda, né? Não tem tangroff, então vai tangela. Mas Pokémon é muito estranho também. Ninguém nunca viu o rosto desse bicho, né? É só um monte de... De mato e de chicote ali. Pokémon sinistro. Tangle. Tangela. Foi derrotado também. Um lança chamas. Tifloseon, vamos acabar com todos. Sim, mestre. Vai mandar agora um Victor Bell. Victor Bell. Level 56. Caramba. Lança chamas, Tifloseon. Queria ter explosão de fogo agora, né? Devia ter comprado quando eu tive a chance. Ele é muito caro. Victor Bell. Victor Bell. Level 56. Não, eu vou te tankar, eu vou te tankar. Morreu. Morreu também. Que lixo, cara. Os Pokémon são fracos. 2.292 de XP. Agora, vai Bellasone. Bellasone. A forma voíra do Goon. Quando o Goon se aproxima de uma Sunstone, ele vira um Bellasone. Não pegue leve comigo, me dê tudo o que você tem. Ok. Tifloseon, lança chamas. É o melhor que eu tenho, cara. Ah, é claro, o melhor seria o Aeroblast do Lugia, mas enfim, né? Receba aí, Bellasone. 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 Ó, tankou. Muito bom. Parabéns, Bellasone. Bellasone. O que ela vai usar agora? Sunny Day, de ensolarado. Ó, tu tem noção que tu acabou de fortalecer meus ataques de fogo, né? Tá, beleza. Tem como usar o Raio Solar agora sem precisar carregar. Mas, Sunny Day aumenta o poder dos ataques de fogo, sabia? Raio Solar. Cara. Raio Solar é um ataque muito trouxa. Porque, tipo, assim, ele tem pouco dano. Pelo menos é 100 só, pelo que eu sei. E ele precisa de Sunny Day pra isso. Tipo, ele precisa carregar um turno. Isso é muito trouxa. Mas a Bellasone morreu. 2.208 de AXP. O jogador derrotou o líder Erika. Ah, parece que eu me subestimei. 6.720 dólares por vencer. Ah, eu concedo a derrota. Você é muito forte. Eu devo te dar a Insignia do Arco-Íris. Eu peguei a Insignia do Arco-Íris. Tã, tã. Essa foi uma partida linda. Eu me senti inspirada. Por favor, quero que você tenha o TM19 também. É Giga Drain. É maravilhoso. Ele suga metade do dano infligido para recuperar o Pokémon. É um ataque terrível. TM19. Muito bom. Perder folhas é um pouco triste. Mas sabendo que tem treinadores fortes me faz querer ser melhor. E assim, Erika foi derrotada por Guilherme Oz. Uh. Esses treinadoras e esses moleque piranha. Centauruna, cabra. Centauruna, cabra. Centauruna, cabra. Tá, e como é que eu saio? Como é que eu saio? Socorro! Calma, não criamos cânico. Aqui. Aí eu dou toda a volta. Toda a volta por aqui. Aí entro aqui. Desço cá. Desço aqui. Passo pra cá. Passo aqui. Caramba! Aqui. Aqui e aqui. Ah, saí. Que delícia, cara. Vamos lá. Vamos voltar para o centro Pokémon. Use o Kutch. Bounce, Prout. Bell, Sprout. Cortou. Muito bem. Vamos recuperar nossos Pokémons. Já tenho três insígnias de canto, cara. Muito bom. Três deles de ginásio foram. Faltam cinco. Vamos curar nossos Pokémons. Você gostaria de curar? Claro. Ok. Segurá-los por alguns segundos. Muito bom. É isso aí. Por favor, volte de novo. Muito bom. Qual será o próximo movimento de guiose em canto? Continua no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.